117 anos, foi morto a tiros no assentamento Cachoeirinha em Tumiritinga, isso foi no fim de semana. O corpo foi encontrado, caído na estrada e segundo a polícia militar, a motivação deste crime pode ter sido disputa por tráfico de drogas. Fala disputa de território, né? A Vivian Dias está chegando com informação da nossa pacata Tumiritinga, mas teve esse crime lá, né Vivian? Exatamente, viu Nico? A vítima desta vez é Leonardo Elias Nunes de Almeida, de 17 anos. Ele foi morto a tiros. A perícia identificou cinco perfurações na vítima. De acordo com a ocorrência, o suspeito do crime teria agido a mando de outra pessoa. Os militares foram até a casa do suspeito. Ele não foi encontrado, mas no local, a polícia apreendeu uma motocicleta que teria sido furtada. A polícia continua as investigações e continua a busca pelo suspeito, viu Nico? Volto com você aí no estúdio. Vive pela informação.